Olá, e no vídeo de hoje eu trago uma dica em que você vai deixar a decoração literalmente com a sua cara usando fotografia. É uma decoração que usou muito antigamente, mas que hoje está super em alta usar fotografia na decoração da sua casa. Esse é um tipo de decoração que você pode tampar buraco. Tampar buraco eu digo o seguinte, tem um corredor largo na sua casa, você quer dar aquela decorada? Coloca a fotografia. Tem um espacinho faltando alguma decoração na sua parede? Coloca a fotografia. Então, hoje vem aqui comigo que eu vou dar uma dica super legal. E eu vou estar utilizando esse transfer de gravura da Gato Preto. Eu vou ensinar vocês como é que faz. O primeiro passo é você ter uma fotografia impressa. Essa daqui é um papel sulfite mesmo, tá? Só que o segredo é você imprimir a laser. Então, se você não tiver impressora a laser na sua casa, o que você faz? Você leva numa gráfica, algum lugar que eles têm uma impressora a laser com certeza. Eu escolhi esse pedaço aqui de madeira. Então, você pode estar utilizando pinos, MDF, a madeira que você tiver aí na sua casa. Qual é o segredo? Você deixar ela bem lisa, tá? Então, você pode dar uma lixada nessa madeira. A minha já está lixada. Tira aqui toda a sujeira e nós vamos aplicar. Ó, então, com a ajuda de um pincel, pode ser um pincel menor, tá? A gente vai aplicar o transfer no pedaço de madeira. Então, vou aplicando. E agora, eu aplico ele na frente da fotografia. Uma dica bem legal, ó, é você passar bem nesses cantinhos aqui. Em todos os cantinhos. Você deixa secar um pouquinho e faz a aplicação novamente. Em 30 segundos, aproximadamente, já secou e eu vou passar outra de mão. Agora, nós vamos para a aplicação. Eu peguei essa esponja aqui, ó, mas se você tiver uma espátula, alguma coisa, você também pode estar utilizando. Um rolo, até um rolo de macarrão, alguma coisa. Ele serve, na verdade, para tirar as bolhas. Então, aqui, ó, eu vou aplicando sobre a madeira. Ó, e venho com a ajuda desse... O que eu falei? Não, nem quero saber. Esponja. É uma esponja bem firminha, tá? E agora, é só esperar secar. Para a secagem total, ele dá 72 horas. Mas se você quiser adiantar tudo isso daqui, essa secagem, o que você vai fazer? Você deixa ele exposto ao sol ou você utiliza um secador de cabelo, que dá super certo. E essa peça aqui, ela já está seca. Então, nós vamos abrir a fotografia agora aqui. Então, para retirar essa película aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma esponjinha umedecendo em água, tá? E você utiliza esse lado amarelo. Então, você vai passando aqui sobre a imagem. Não é molhado, é úmido. Depois de retirar, você viu que a imagem apareceu perfeita. Eu vou utilizar o verniz, tá? Eu estou utilizando o verniz incolor, em spray, porque é o que eu tinha aqui. Mas se você tiver um outro verniz, também você pode estar utilizando. Essa peça daqui, eu já deixei pronta. Aí você vai me perguntar, esse acabamento aqui, realmente, eu fiz um acabamento diferente. Eu quis dar um ar mais rústico nessas duas imagens. Então, é só você passar mais a água, vai passando o dedo, que dá esse efeito. Uma outra coisa, é que se você também não deixar secar, pelo menos 72 horas, ou até 12 horas, ela também vai acontecer isso daqui. Conforme você vai passando o dedo, vai sair aqui nas beiradinhas e pode ocorrer o risco de sair no meio também. Então, é sempre bom deixar a secagem, deixar a cura correta. E pra eu colocar ele na parede, eu vou estar utilizando esses ganchinhos aqui, que são esses triângulos que você acha em lojas de artesanato. Depois da secagem do verniz, esse daqui, eu vou querer usar ele como porta-retrato. Então, pra ele ficar paradinho, eu vou utilizar esse pedacinho de madeira, mas se você também tiver aquele suporte pra colocar atrás do porta-retrato, você também pode estar utilizando. E pra isso, eu vou utilizar a cola instantânea da Tecbond. E vou colar ele bem rentinho aqui pra... Esse daqui ainda tá secando, mas eu vou mostrar pra vocês, ó, uma outra alternativa. Um pedaço de couro e duas tachinhas eu consigo fazer aqui, ó, pra gente poder pendurar. Então, literalmente, como eu falo pra você, que é pra você deixar o seu ambiente com a sua cara, esse daqui tem a minha cara, que é a cara da minha família. Então, você vai escolher as fotos da sua família e também colocar aqui pra decorar a sua casa. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e não esquece, gente, se inscreva aqui no canal, porque tem sempre novidade, sempre dica nova pra você decorar a sua casa. Um beijo e até a próxima dica. Tchau!